já que eu vou chamar geral mesmo bora bora correndo eu quero fazer uma loucura aqui mas depois que eu vendi o item verde ali depois que eu vendi a erva ali foi sacanagem que eu fiz agora alguma dica aí galerinha tem alguma coisa que eu posso fazer além de morrer porque eu estou perdido e eu estou completamente perdido nesse jogo vamos lá cansado de morrer para aquele bicho ali se eu der um tiro de valer tá galera não possa arremessar a arma também beleza vamos fazer a estratégia passada tentar matar ele na surdina e agora que eu sei que aquele bicho lá e limão ele cai quando eu atiro na cabeça e com um pouquinho mais fácil aí não vai vir não e aí e aí e isso vem otário vem bem bem abestado vem cá olha o rei 3 funcionando em três 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 mas cadê ele ele é tímido o cara você vai fazer eu ia até aí mesmo é sério é sério você vai fazer eu ia até aí 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 está o caramba velho tom tom da uma desgraça morre isso é isso é isso morra vamo lá deixa ver, deixa ver, deixa ver merda, 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 merda ele mata os amiguinhos que legal não vai dar, não vai dar não vai dar, não vai dar ele está matando a galera que da hora não vai saber que dá para fazer isso cadê a escopeta? tem uma vaca aqui no brejo não é aqui aqui ó, faquinha em toda desgraça aprendi, Perry Perry, ai meu deus Perry, olé uhul olé vai a besta partiu como assim tocar o sino como assim tocar o sino tem razão que eu sope a porta chupa, minha bala cara, tome a minha bala pra cara tá sentindo os gols? tá sentindo os gols? tá sentindo os gols? NÃO! Achei um bug no jogo e eu vou usar Hahahaha O que é isso? Tem que ir preso! É suruba! NÃO! NÃO! Hahahaha Oh Felipe Agora você falou que eu tinha que tocar o sino Qual sino Felipe? Eu não sei de nada que tem aqui Eu não sei o que tem aqui Eu achava que ali era a saída Eu fui achando que ali era a desgraça da saída E não era a desgraça da saída Onde ia a saída desse diabo dessa vila misera? Onde é que ia a saída dessa merda? Eu só fui na porta e fiquei preso Qual o sentido de eu ir naquela porta não poder sair? Não faz sentido Vai... É... Mas que sino é na igreja isso? Eu achava que era só ir naquela porta Dava a volta no bicho E eu ia sair O bug que eu descobri é que quando o cara me pega Ele corta a cena do cara da motosserra Fica vivo no game original Quando o cara me pegava eu apertava F e ele coitava a motosserra do cara E aí eu usava os NPC pra bugar a motosserra Aquele cara não morre, velho Aquele cara da motosserra não morre, velho Como é que eu mato um cara que não morre? Olha o Diego de Oliveira aí, ó Tô te vendo, Diego Tô aqui sofrendo, cara Pessoal me avia, ó Pega o sino Olha, ó, o sino Aquele sino ali? Esse aqui? Ahhhh Se você ficar vivo o suficiente É tipo Resident Evil 7 Mas quem toca o sino? Eu toco o sino? Ou alguém da cidade toca o sino? Ou algum companheiro meu É meio confuso Porque se for pra eu ficar vivo Eu vou tentar Eu vou lá pegar aquela macon- Ou vou lá pegar aquela erva ali Ah, é igual Resident Evil 7 então? Sério isso? Então a minha especialidade é sobreviver Eu achava que era pra eu passar por aquela porta Opa Velhinha Então se é pra ficar vivo Isso é minha especialidade Então vamos, vamos, vamos Obrigado pela dica, Felipe Agora eu vou aplicar ela Deixa eu ver a vovozinha melhor Ahhhh Isso aí Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vovó maldita Calma Morreu? Não morreu? Com uma faca no pescoço Errou Olé, errou também Olé, errou também Olé, errou também Fica andando aqui Opa, uma... Não dá pra pular Vamos lá Tem um cara aqui Opa, tem uma porta ali Para lá, 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 lá Ah não, beco sem saída não Beco sem saída não, bora, bora Errou, abestado A sério que não dá pra passar aqui? Mas aí o zumbi não apareceu Cadê o zumbi? Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tem uma casa ali que eu já fui Tomar cuidado com os cara que joga o bagulho de longe Tá... Tem vigor nesse negócio? Nem sei Então vamos lá Então vamos lá Liberar o bicho Beleza Se é só sobreviver é um pouquinho mais fácil Vamos lá então Toma Ah não Ah não Pô, nem eu tenho dois ataques e o velho tem velho Como assim? Eu dei parry e o velho me esfaqueou ainda Caraca, mano A mão do cara é uma garra Que doideira Olha lá Opa Vem lá Vem, abestados Me persigam Errou Muita gente aqui A motocerra tá ali Eu vou pra cá Muita gente aqui É mesmo Passa pela vaca, otário Caraca, tem disputa pra quem me pega Eu sou tão gostoso assim Não sou não Vamo lá Vou gastar essa erva aqui Vou gastar essa erva aqui Beleza Vem maestro Só pode ser brincadeira Ah velho, sério isso? Vamo lá Aeeeeee Era só isso? Era só... Não, não acredito que era só isso A campanha Ae que eu venha Ele nos invoca 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 Não, não Vocês nunca fizeram sofrer esse tempo todo E era só esperar que nem no Resident Evil 7 Village Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não não... Vocês nunca fizeram isso comigo Deveram eu fazer 50 mil runs ali Tentando abrir uma porta que não abria Para me dizer que era só um sino que o pessoal dali era apenas religiosos revoltados com opressão policial Não, não sei Quer dizer que meus seis danos Era só ter esperado De onde vocês estão indo? Pro Pingo?